Fala galera, belezera, nós estamos aqui na Unicep Campus 2, aqui na Miguel Petrone. Bom, nós estamos aqui no curso de tecnologia e manutenção em aeronaves. Você confere um pouquinho, junto com o professor, de tudo que você vai fazer no curso de graduação aqui da Unicep. Olá pessoal, bem-vindo a bordo do nosso laboratório de aulas práticas no curso de manutenção de aeronaves. Você sabia que a caixa preta, na verdade, é laranja? Ela tem essa cor para chamar a atenção no caso de resgate. Pessoal, lembrando que o nosso curso é homologado nas três especialidades da ANAC. Grupo célula, grupo motores e grupo aviônico. E aí pessoal, aqueles instrumentos que tivemos no laboratório de aulas práticas foi retirado aqui do cockpit de nossa aeronave Aterra em 42.